Pessoal, bom dia a todos vocês. Eu estou novamente aqui no bairro do Jordanópolis. Sábado passado, nós viemos aqui autorizar as obras para canalizar o Ribeirão dos Coros. Obra que vai pegar da Avenida Piraporinha até o Corredor ABD. E hoje, ao lado do secretário e vice-prefeito Marcelo Lima, nós viemos aqui entregar a conclusão da canalização do córrego Pindorama. Essa foi mais uma obra que nós recebemos abandonada da gestão passada. Marcelo, quando nós assumimos a prefeitura, qual é o estado que estava isso aqui? Total abandono? Total abandono, canteiro de obra parado, não tinha mais trabalhador, contrato com problema na Caixa Econômica, no Ministério das Cidades da época. E nós fomos a Brasília, discutimos com a empresa, a pedido do prefeito, fizemos uma força tarefa em equipe. E conseguimos entregar a obra com o mesmo valor contratado na gestão anterior, que infelizmente deixou abandonada essa obra. Mais uma obra concluída, 39 milhões e meio investido, evitando enchentes, trazendo mais conforto para a população do Jordanópolis e de toda a região. Muito obrigado! 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 Obrigado.